Música 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 Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Dziei, Dziei, Dziei Dziei, Dziei O que vocês estão aqui, vocês? Não é lindo Você tem o que você tem? GoPro? Eu tenho uma espécie de bateria Eu tenho uma espécie de bateria Não! Você precisa de bateria Mas eles se decidiram em outro lado Não é uma espécie de bateria Você precisa de bateria Você precisa de bateria Não pode ficar mais perto Não pode ficar mais perto Miro, Miro Miro, Miro Ok Ok Ah, mais um pouco, foi bem Não foi Ok, bravo! Ah, pôr, pôr, pôr... Ai, 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 ai Carda de novo? Eu não sei que não, não sei. Achei que... Eu sinto que o sêndio... Sêndio está na grão O, o, é esse o dos de morsos São como um para os dos dos O sábio está na criação, tem que se achar. Eu estou curioso, onde você me envolveu na segunda parte. E aí? Você vai para a live? Não, não, não. Para a retransmissão. Não, 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 não. A live não tem dinheiro. Boa, Adam. Não, não, não. Eu estou tranquilo! Eu estou confundindo na esse jogo. Você ainda tem um novoselhóvsky? Eu e Marcin. Não temos hoje de acordo, porque é o Legião. Não tem um novoselhóvsky. Não tem um novoselhóvsky, porque o novoselhóvsky é na jogo. Super! Bravo, Burry! Muito bem! Boa, bem! Isso é o seu jogo, ele deve ter um novoselhóvsky. Não tem um novoselhóvsky. Não tem um novoselhóvsky. Não, não tem um novoselhóvsky. Não, não tem um novoselhóvsky. Adriana, não. Ok, vamos lá nós vamos! Vamos ao do de tudo. Passamos com! Não, GAP. Não, 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 não. Brawa, bonito. Ogrodowski, o melhor apastante da polícia. Só que em obrona. Ele é chamado de guerreiro de Panzer. Ok. Só que o Burry não se machucou aqui. Porque o Burry não se machucou. Eles tinham três pontos. Obre, obre, obre. E na него laga, claro. não foi não foi a não foi óbvio, não foi não prendeu é o que você não vai mas ele vai é um suporte o que você tá lá no roda né deve vamos, não é estou quando você passa no mermen não é uma grata ele está ele está ele está Vaiar que... Não, não acho que os chupudinhos também no sério. Não, não é... Nós o subечinho correndo, não ficamos na defesa como cipes. No fim. Vamos, vamos, vamos! Nós temos mais uma carga na Tachim Murawia, porque por isso se treinamos, ok? Depois viramos na Natura Nebojo. Porra! Boa! Boa, boa, boa. Ai, 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 ai. Não tem problema. Vou pegar! Não viaj! Não viaj! Não viaja! O que você gosta de decorar? Não... Vai em seguida! Giorre... Giorre! Não vai... Isso é não reformável, não se não ouvidas. Do que? O que? porque não temos defensores hoje. Ele joga em todos, mas não em defensores. Hoje ele joga em 0-0. Você joga em 0-0. Você joga em 0-0. 3-0. 3-6-7. Pode ser 2-8. Não, pode ser mais. Não, pode ser mais. Ok, ok. Não liga pra você. Não liga pra você. Não liga pra você. No liga pra você. Ok. Certo. Boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! 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 Lá, boa! Boa, boa! 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 Boa, boa! Não tem mais. A, vai para o assista. Não se afirar Não se afirar Se afirar Se afirar 1.0 Para jogar 1.0 Se afirar 1.0 Não sei, vamos lá. Então vai virar um autobús Na cabeça, na cabeça! Eu me sinto, que vai gols em acção Psssssssssssssssssssssssssssssss Ajejejei, desculpa. Uder em cima. Ok, bravo! JEEEEEEEEEEEEEE! Como é a brama! Nunca! Bravo, galera! Não, não. Nós temos isso, nós temos isso Mas como é? É isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo, não dá Não, não é assim... Um pouco de Casemiro Pode dizer que é uma situação identificada Vocês, o primeiro tempo em essa rounda É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo E isso ainda com a mão de noção Eu não tenho que iria com a mão de noção É isso mesmo Eu acho que vocês me chão tiverem, se você não escolheu Deu mais Isso mesmo, não é? É isso mesmo É isso mesmo, não é? É isso mesmo, não é? É pra mim, é pra mim É pra mim, é pra mim É pra mim, é pra mim É pra mim É pra mim para você ficaria com força ele biega de um lado para o outro e o cara não tem condições o que foi isso? o que foi? 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 mas não foi para o outro não foi para o outro não escrevemos que estamos fazendo porque o facebook se vai eu faço eu faço isso mas é muito bonito o que foi? não havia nunca ok bravo contra bravo 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 bonita jogam jogam é isso bravo mas o sêndio não vai ajudar eles não vai ajudar eles não vai ajudar eles não vai ajudar eles o primeiro vez gravamos em HD e olha como gol já ouviram que em HD então eles jogam em HD o que? eu vou fazer essa condição eu vou fazer essa condição não vai ter uma mão de trabalho realmente essas quatro condições são um mínimo os homens os homens não vão falar hoje a senhora doctor na seco não chegou na hora na seco? na seco é brilho é muito mal é muito mal ela é para que morrer como na B classe assim é não vai ter é não vai ter eu tenho problemas com a não vai ter é é quem vai ter não vai ter é eu 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 queria você ir ativar, porque você não vai gravar em segunda parte. Quando você vai? Não tenho para ir, não vai ficar mais 90 minutos. Você vai ficar com que nós vamos, então. Mas você vai ficar melhor? Vai ficar burra. Não vai. Não vai ficar mais. Não vai ficar mais. Não vai ficar mais. Não vai ficar mais. Mas não vai ficar. Bravo, bravo. Mas alguém vai. Mas vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Não não try and geniuses seguramente. Vamos, così vai, não vai rłącá. Vamos, vamos táis E então! Vocês já fomos porレ? Não acudou! Especialmente que ativo bacala com ele. Especialmente que ele seReadou com canyte! A de ruta. Ele tem que usar o jogo, impieó. Como estos? É. É, é, é. É o que? Não há nenhum estrangeiro de verificar. Por que estamos jogando na Trumykov? Porque está lá muito lento, há muito pequeno. Não sei... Tem boicão... 9x9. 11x11, já está com a panha na coto. Mas é o que é legal. É o que é o que é? Não, é o que é o que é. É um mês passado, ou dois anos atrás, não lembro. Ok, é o que é. Não, ele não tem o que? No, ele não tem o que? Ele não tem o que? Na cartão? Não, não tem o que? Não, não tem o que? Na região. No, no, no. No, no, no. Mas ele não tem o sistema. Não, não tem o que eles pensaram. Já, quando eu coloco o dinheiro, dois dias depois, eu testei. Não, tudo bem, tudo bem. Não, não, não. Não, não tem o que acontecer. Ele tem que buscar. Entendido. Koko se boi, que ele perde o jogo, certo? Ok. Ok. Aqui, em linha, em linha. Aqui, em linha, em linha. Não, 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 não. Não, 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 não. Foul foi, foi, mas foi. Vamos, vamos, vamos. Não, 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 não. TITEDE! TOO. TOO. TOO! TOO. TOO. O legume, o legume, o menino. Luka vai se poluir. TOO. TOO. O carrer vai... Esso. TOO. 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 Ok, ok, dá-lhe, eu vou te fazer. 32. O que é que é 32? Quem é o ataque? Lucas Trenda. Não o ataque carnero. Lucas Trenda. Trenda. Ok. Ok. Vamos começar. Agora é o primeiro. Bombe! 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 Dobra! 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 Chłodna głowa teraz. Myślę, że teraz ma okazję się odpokutować za ten strzał. Gdzie on spierdzielił? Zrządzał. Zrządzał, strzelił w poprzeczkę i w bramkarze od nogi. A co jest jeszcze? Oj, tam ten drzwi na strzwi. Młody. Nie, sencia gra przeciwko Coco Jumbo za to, co zrobił linię. No chyba tak. To było jasne. Już mają dosi trochę sędziowie właśnie, kogo damy. No to było wiadomo od początku, że będą sędziować przeciwko nim. Jeden dostaw w latach ludzi dziewięć tysięcy. Sześć. Sześć tysięcy. Za zabranie. Wiedziałem. Kurwa, że znowu będzie kurwa. Tylko Drabow bradziło. A, Jezu. Słuchaj, jeszcze trzy karne nam zrobił. Spokojnie. Ale było mówione, że on już nie strzelał. Nie. Czemu nie strzela Michał Ogrodowski? Zwany potocznie rzeźnikiem z pancera. Bo jest obrońca. A jakby poszła piła to wiesz. A co? No. Piękne. Mogło być 2-0, a tak to będzie kurwa panika. Teraz będzie agresja. Nie, wiesz. Chłodnej głowy. Wiesz, był karniesz, wszyscy pobierają. Nie, nie, nie. Nie, nie. Aut jest. Aut jest. Aut jest. Aut jest. Oj, nie na minę, nie na minę. Wyjeb to, wyjeb to, nie baw się. Dobrze, brawo. O! Nie jest, ale taki szybki kurwa. No dobra, minę go na pewno. O! 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 Aby dograli ciągle na niego, no. Ale on się zmęczy. Nie zmęczy. On się nie zmęczy. O! Stracili zawodnika chyba. O! Jednak będzie pani potrzebna. Określa. Jednak... Jednak się podoba. Ale... Proszę zwrócić uwagę, że pan Burry wytrzymał więcej niż 15 minut. No kur... Zrobiłem zjedzie, ktoś mi zasłonił. Pan Burry. Nie, nie. Panowie, nie wchodzisz mi w kadr, jak kręcę tutaj pomoc medyczną. Rozumiem, że jesteś gwiazdą. Przesadnie. Teraz... Dwójka mnie zasłoniła. No to dwójka. Muszę go zabić. Poczekaj. Uwaga. Uwaga. Przechodzę. Uwaga. Idź pod spodem. Dlatego... Uwaga. 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 Brawo! Gramy swoje! Jeszcze nie. Nie, nie gramy swojego, bo wygrywamy. Nie grajcie swojego. Grajcie wszystko, tylko nie swojego. To było dostowanie całe. Ale mu zeszła. Zeszła mu, wiesz. Zazarył. Tak? Ach, chciał jeszcze raz to sobie. Ale poczekaj. Brawo. Brawo. Ładny strzał był. Brawo. Gramy, 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 gramy. Nie baw się, kurwa. Bym się, kurwa, grać odechciała chyba też. Kurwa, ten milanio to dojdzie do takiej chwili. Bo ona ligi, kurwa, ciągle zakierdzała. Bąbel ucieka! Uważaj, Bąbel ucieka! Uważaj, Bąbel! Bąbel! O, kurwa, obsedź. Panowie, zasłaniecie. Nic się poradzę, ja tu robię z, nie wiem, z asystentrenera jaką. Fakt, że ja mogę trochę bliżej podejść, bo u mnie pada deszcz. Ale jak zacznie, to trzeba wycofać. To mu zazdrości. Ale ona mu opatruje chyba jajka. Tym bardziej mu zazdrości. To na Boże ciało się nie nada. Nie będzie, nie będzie czym złonił. Brawo, brawo! Masz jasy koruj! Para! Jedziesz! Brawo, obsed! Przeproś i gramy dalej! Tak jest. Nie ma co kartek łapać. Spokój, spokój! Przeproś i gramy. Która jest minuta? Piętnasta? Coś tak jest, bo... Panie Waldemarszał. Przepraszam, robimy rejonację. A jo! Iść! 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 Lepiej wypić. Tak, lepiej wypić. Odwrotnie. No, no, no... Tak. Lepiej głupio wypić na auta Tak, nie ma chyba mądrze narożne. Jak mnie zgasił opuszcz就j.. Krawia słów... Não se preocupa, não se preocupa. 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 Ok. Mas não é para ele. Eu sabia que isso se terminou. Estou indo. Estou indo. Não é para a divisão. Estou indo em torno. Agora. Amém. Não se preocupa. Você está em torno. Estou bem. Estou bom. Estou uma segunda. Estou bem. Estou bem. A gente tem 10 gralho. A gente tem 10 gralho. A gente tem 10 gralho. Brava, Adam. Foi um gol. Ok, desentro! Desentro! A gente tem 10 gralho. A gente tem 10 gralho. Wow! Co oni grają dzisiaj? I to od pierwszej połowy? No ba! Takie derby, żeśmy się szykowali, że hej. Przebawić. A tu nie ma bramek! Jedna zastępuje 5. I to normalnie strzała. I co? Co go bolało? Palec. A jak... Palec, palec. Pani medyk powiedziała poprawnie politycznie palec. Dobra piła! Brawo, brawo! Będą grali cały czas taką gałę na niego. Cały czas? Wysoką? Znaczy nie na niego, tylko na chłopaków z przodu. To są drugie piłki, tzw. longbowl. Nie, to nie jest longbowl. Longbowl to masz z własnej połowy obrońcy. A to jest frubol. Dawaj Lion! No! Jedni! Odej! Jest napastnikiem, ma prawo. Dawaj, dawaj, dawaj! O kur... Okno! Prawie okno! Okno! Głowa! Głowa! Głowa pracuje! O kur... Na ligową to by spadło. Dawid Mowak strzelał, to by też spadło. Na rugby to by było spadło. Na głowa, głowa. W Legii to by spadło. Tak. Ty tam gdzie indziej. Anderleksie. Nie wiem, co jest Anderleksie, tylko że w Głowa... Dajemy polskom Liga. To się nie połam w drugim polu, dobrze? No daj spokój. Mam nadzieję, że nie będę musiał wchodzić, że chłopaki w trzyma. Głowa, głową, głowa gra. A która idzie taka? Kurwa, Piotrek! Musisz takie kiły czyścić. Jak ja już piłem na półcie, nie wiem, czy to można spożywać. Średnio. Dobra. Zajarać można. Zajarać można. To już nie wiem, zapytajcie tutaj panów, co tu stoją. No ja nie odpowiadam za to. Dobra. Nie w środek, kurwa! Nie bądź! Dobra. No na razie to jest taki fart. O, dzięki. Nie, ale na razie oni też nie były super tam sprzątu. Nawet nieźle się broniły. Ale wiesz, niewykorzystamy sytuację lub nikt się uści. Tak, ale tutaj... Na szczęście, na szczęście... Na chwilę można. Na nikt się zemściło, tak? Roboty na chwilę było. Ja też, ja jutro w naszutę to robię. Byłem pierwszy dzień z pracy. No skończyłem robotę. Uważają nasz jak. I wiesz, kogo dopuszczam? Dobra. Widziałem się. Tak, patrzymy. Pan to pan? Tak, tak. Tak, tak. Bury, pochodzę się tam gra. Mówię, gram w bioglasie. Oooo! Trzymaj bąbla! Może będzie kotlenger. Laura. No dawaj. To zawodny teraz jest. To chodzi. Laura. To chodzi. Bury. Bury. Odpoczywaj jak masz chwilę. Rozumiem, trochę by się przełożył ten Woliński, by wrócił. To okej. Bo jak ci dobrze będzie szło to nie zejdziesz. Chcesz pogon troszeczkę ostatnią. Nawet trzymaj to na razie. Trzymaj to. Trzymaj to. A jak to proszę? Też nie. Trzymaj bury dawaj. Jak te chmury idą na nas? Ale białe, to może nie będzie źle. To jest białe i właśnie w innych badań niż nie wiesz. Dobra, panowie. To jest lepsze niż podać przeciwnikowi, tak? Włędy się zdarzają najlepszym. I ty nie pobudam. Oooo! Zajętyliście. 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 Nie uważaj. Panowie, która jest minuta? Dwadzieścia pięć czy co? Ktoś jest minuta? Nie radzorowałeś światem? Nie radzorował pan Waldemar? To nie oso siałaśск berminuta? Ty masz na kamerce? No ja nagrywałem od psycholog Zaję Półtamiones, jak wchodzili iikali. Czyli 4 minuty dobra, 5 minut do tyłu. Mam 29 na kamerze czyli odejmujemy 5 i jest. Eu não consigo ver... Eu não consigo ver o botão... Não dão, não dão, chaiá! Agora o espaço de espaço. Agora a bem difícil. Na tempo, na tempo. Mas está uma burra, né? Boa, 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 boa Não peguei, esse bombeiro é um... Não na essa liga. Também com o AKS é o Elias. Ele também é o Elias. Ele é um pequeno e joga em ataque. Isso é um problema, porque ainda não há mais. Ele também, mas ele é um pequeno e em ataque. Não é mais fácil porque ele foi. Como uma pessoa é bem... Mas uma pessoa é uma maldade. Well. Gostou, vamos, vamos. Vamos, vamos! E aí, você vai! E aí, você vai! Como um braço! Como um braço! E aí, você vai! E aí, você vai! Se você tem uma mão, então se você vai! Se você vai! 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 Você vai! Você vai! A aí, você vai... É isso aí... É que você vai... Boa chance, Danilo! A, o que vocês... Ele, você vai... O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Bartek, Bartek! Eu vou gritar por uns 5 minutos. Espere. Espere. Eu preciso mudar os braços. Porque isso existe. Se descer descer, vai ganhar. Se descer descer, vai ganhar corpos. Se descer descer, vai mudar. Escrela tem muito. Tão mudou. Foi. Este evento foi! Ficou! 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 Não é isso aí. Olhe, olhe, olhe. E aí, olhe, olhe, olhe! Vamos ao fim! Por quê? Bravo, o que é isso? Bravo! Não tinha mão. Fala, fia, fia! Não pegue o gol. E aí, olhe. Ok. Ucieknay Caja, ok! Só mais para o inimigo! Aqui está uma olhada, bonita look. Eu não posso ir para eles, então eu não posso ir para eles para eles para eles. Vamos, 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 vamos! Bravo! Bravo, bravo. Oho! Vai ter burra. Você sabe se como vai ter burra? Ou vai ter burra? Ou vai ter burra? Não, porque lá está burra. Não! Estamos indo. Buy me. Um inefficient��. Acho que não tem um tempo. centrâne ville. E o boda. Vamos agora. Vamos agora. Anda os paredes. São cinco neionta. Banguinhos. Sėstam. Tuvam! Não se o pé! A mão de cima do céu. Isso é tudo. A mão de cima do céu. Não se o pé, não se o pé. Agora vamos lutar. Lájmy. Agora vamos, tranquilo! Que é o pé, viu? Vamos lá, vamos lá. Vai dar uma unha! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é? 30 minutos, ok, para 5 minutos O que vocês estão passando? Os cumpridos foram para o que? Espera! Estou a dor! 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 Estou a bonito! Estou corrompera vai! Coś por que ele vai passar? Não é nada, não é nada! Para, para ir para ir. Bravo! Bravo, Piotr. Mas isso não é bom para nós, porque o brancador boi de mão. E aí, Bartel? Vamos! Não, não. Se derrubar, ou seja, é um somente. Pode acontecer que isso se transforma. Porque se derrubar, é para ser um pouco. Ok, ok. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Só quando você perceber que algo vai ser estranho, vai. Eu, 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 eu sei que vai ser estranho. Eu sei! Você pode ser um pouco mais de novo. Eu sei! Ok, bravo, mas até o final, até o final! Lech, lech! Bravo, Trenta, bravo! Vamos mais uma vez! Ai, ai... Não é bom, podemos sair de coco. Vida a gente na tabura, acho que, com certeza. Não sei se... Mas, infelizmente, o cão de pular. Não, não sei se... Parafolka... Dobrze, está, bravo! Mas, meninos, eu gosto. Eu gosto de jogar bem. Não se calçam. Não se calçam. Você quer fazer um trabalho? Parafolka? Parafolka? Eu tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho. Não. Mas... 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 Não podemos... Não podemos... Não podemos... Não... A melhor fazer eleição não faz de grandeza. Não podemos... Nós me tiramos na pular, marchamos nos corromos. Eu... Eu... Eu, eu... Eu, eu... Eu, 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 eu... Parafaz, a... Parafaz, eu... Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Eu, eu... Eu... Eu, eu tenho politologias, então... Rua aumpe... Tanto... E assim... Tanto em McDonald's? Você trabalha com você? Bravo! Foi super! Eu também fui na politologia. Uuu, é verdade? Sim, mas eu resolvi ver como essa patola está. Eu não vou me desistir. Eu ainda não vou me desistir. Você está na Uvo? Na Krakow. Eu estou te abençando. Eu estou te abençando. Você está em torno. Eu estou te abençando. Não, desculpe. Você não me desistiu. Você está em torno. Bravo! Pode? Pode. Vamos! Você está em torno. Ok. Ok, ok. Porque essa não vai desistir. Na verdade, na segunda parte. Chaja, você está em torno. Não olhe em torno. Não olhe em torno. Olhe em torno. Olhe em torno. Olhe em torno. Ok! Laião, você está em torno. Laião, você está em torno. Olhe em torno. Não dá um tempo. Olhe em torno da stabilia. Olhe em torno. Olhe em torno da猪årda! Olhe em torno da ica! Olhe em torno da 필요a. Olhe em torno da coisa. Olhe em torno da sola. Olhe em torno da mesa. O que é que é melhorar? O que é que é melhorar? Sim, sim. Olha, o que é melhorar? Eles têm esse problema, né? Porque eles me lembram no Facebook. Foi uma carta, ou não? Não, foi um pouco de fato, mas... Ele pegou o dedo, ele deveria ter o dedo. Ele deve ser simpático, porque alguns ficaram no tribunal. Não... Sem parazolem. O dedo até alguns meses não passa. Também me emocionou. Ou seja, alergia contra mim. Eu também vou fazer... Tudo bem, né? Olha, Koko joga e pediu para o dedo. Não, não. Podem, mas... Podem, mas não são os tempos. Mas, no desco não são os tempos. Mas, você pode fazer alguma coisa? Não, não pode. Não pode fazer. Naturalmente terá problemas, mas... Tem que terá muito atrasar. É muito calor, agora vai ficar sozinho. Agora vai ficar assim. Mais, como alguém joga em turma. Agora vai ter um baleiro. Esquertei a gente! Sigo, será que só você tem aqui! Passa! Passa! Passa, passa! 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 Boa, Boa! Boa, Boa! Boa! Como se terminou? Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! E aí, gente, gente! Descubra! 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 Não tem duas! Descubra! Descubra! Ok, ok! Abre sempre! Abre sempre da primeira parte! Descubra! 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 Karolina, a tak jak gawędzimy sobie, rządkujemy, za kim jestem? Za panią. To znaczy? No i nie. W ogóle zapomniał się w swojej wartości jestem. Karolina. Nie wiem czy wiesz Karolina, ale mi nazywa się Farmacja Tarchoma. Tak? Tak. Przejdź zobacz. Ty jesteś ratownikiem, my też jesteśmy z Farmacji i coś nas łączy. Zdarzył jakiś punkt odniesienia. do ópera! Chyba,owe! Boa! 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 Tomem no jogo! Ficou! Vamos, burry! Tomem no jogo! O que gramos! Tomem no jogo! Tomem no jogo! Tomem no jogo! Tomem no jogo! Tomem właśnie trzy wyją za jednym zamachem. To jest facet do rady przynosi. Jaka to jest średnia wieku? Yyy... Yyy... Ktoś to liczył? Nie no ale tak... Rozrzut jest tak? Na pewno. Trochę jest, ale nie aż taki straszny. Myślę, że się od 4-25. Kto jest najmłodszy? Fuuu... Tak! Kto jest... Kto jest... Kto jest... Kto jest... Na radnym radnym radnym? Trzeba na radnym radnym radnym. Trzeba na radnym radnym. Trzeba. 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 Po co ta agresja? Niepotrzebnie. Przebicie się k**wa na grze! Bo nic nie gracze! Boa coisa fantástica. O! Ai, 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 ai. Foi um bom pomelo, primeiro. Por quanto você ganha? Por 45, duas vezes. 40? Profesional na liga. Não. Não. O que eu acho? Você acendeira mais 15 min? Não! Eu não estou muito louco. Quero o que você acendeira? Isamente louco. . 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 Na Gromie, o que se acontece. Na Gromie? No, na Gromie. Ah, eu sei. Porque há muito cerdas cartas. 1, 2, 3, 4 cartas, e a 6, 5 jogadores. Isso é legal. Eles foram roubados? 6, ou 7, 1. Mas eles começaram. Mas na verdade... Você estudou? Eu? Por que? Eu estou estudando apenas para ter papel. Eu já trabalho como... Eu já trabalho como... Eu tenho um papel. Mas é preciso papel. Na prestígio, acho que. Eu estou... 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 É a minha vida... É a minhaое... Eu gosto... Eu estou estudando legendas. Eu estou estudando legendas. Eu acho que estou assistindo pela educação. Eu souocalypse em fundada. Eu sou fazer hook Birthdays. Ó the matemática. Fú�. Mas africa, eu sou第二 que está ligado. Eu sou mais... Uu... Mas і que a mí女 میں já merange, eu sou chamas 3,5. É... финεί... E agora part... E como? Eu ainda tenho matemática com Bieloros. E a estatística? Eu tenho. Mas é uma matemática? Mas é uma matemática? Mas é uma matemática? Mas é uma matemática. Vamos ver o que dá. Poxa, porque o colega não tem matemática. Eu tenho uma matemática. Eu tenho uma matemática. Eu vou te dizer que é uma matemática. Eu tenho uma matemática. Eu tenho uma matemática. Eu tenho uma matemática. Não é verdade. Eu realmente preciso trabalhar e aprender. E onde estudaste a matemática? Na qual ano? Na 5? Na 5 já? Eu fiz duas magisterias. Eu fiz duas magisterias. Mais uma? Mais uma administração. Você sabe o que é a matemática? A matemática? Não sei. Eu tenho uma matemática. Eu tenho uma matemática. Não sei. Eu tenho uma matemática muito mais. Eu tenho outraica. Eu não tę atrapalmente. Quero em que val untuk você? transfers coulda. Eu tenho uma matemática anti- Copyue também. Os filozofias. O que é isso? O Deus Maria. O filozofia você teve? Eu realmente o seu lugar. O que você gostou? Filozofia. Muito interessante. A qual é um dos filozofos? Mais um novo? Mais um novo, mais um novo. Não sei porque... Não sei se parecem estranho, mas... De nada. De nada? De nada. Prerpa? Ou o que? Ou você ouviu? De nada. Chciał ci się robić testową relacji live? Testowa to była z służbowego. Stwierdziłem, że beznadziejnie działa i nie będę robić. Poczta, patrza to. Będzie liniowy. Będą, bo ja mam kontuzję, więc będą. Czy jakiś delegat przyjechał, że ten? Chyba ta. Pewnie ta. Delegat UEFA. Nie będzie spalonych po drugiej stronie. Nie, Koko szuka teraz sposobu, żeby leży wygrać. Wymysleli. Trzeba wierzyć tekst, które mogą też, żeby Koko lubili z Grishowem. Tak. Tak. Ale uwaga, będę... Bo... Kadry. Kadry wchodzimy. Tak, ja już się odsyłam. Dobra, spadko. Odsyłam! Podróżnijcie ja! Podróżnijcie! No co ARE? O kurwa. Não, 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 não. Não é um dia antes do vento do céu. É o que você faz? Você faz? É o que você faz? É o que você faz? É o que você faz? Não é um grande para que você faz? É o que você faz? É o que você faz. Eu estou ligando com o hindus. o que eu vou colocar o som? o que é que é? foi a slyça o que é bom? o que é pra cá, o que é? o que é bom, a sempre o que é? o que é pronto o que é? o que é que é? o que é? o que é? o que é? o que é? Eu acho que é o mais importante no filme. É. É. Você é um louco, é verdade. É. O, do... Pinha. Você tem que se colocar no câmera. Co, eu tenho que fazer? A já? A já? A já... 1 na 1, não é? 1 na 1! Já está sem zoom. Claro que sim. Já está sem zoom. Já está sem zoom. Agora, vamos. Vamos. Right, vamos. Vamos. Podimp Virginia quer ir embora! O tanto pelo todo. Mas tem algo temido. Mas tem algo... Oooo! A carta? Não, não é. Não foi uma carta. A parte dele foi primeiro. Mas é muito cito. Agora é tudo mais cito. Não há sãs, ei! Senhor sãs. Também. Eles estão se lembrando do que... Mas o que aconteceu, não é possível. Não é possível. Não é possível. Qual a liga final é? Não é. Não é. A nossa igreja? Não é possível. A live na vivo? Isso é. A terceira nossa igreja. O senhor. O senhor. O senhor. O senhor. Diretor Sportowy. Tak, é. A O senhor do marketing... Um seu nome. O senhor? Ok. Não, 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 não. Eu acho que não pedi para o seu corpo. Não tem razão. Pai, muito bem. Pai, muito bem. Porra, não. Então, na hora que a gente faz aqui. Muito bem, muito bem. Eu não soube. E aí, pique! E aí, pique! Oho, quem me ama, quem me precisa. E aí, pique! Quem eleva ou não vai? Eleva ou não vai pôr? E aí, eu não vai? E aí? Não, eu não vou não me pôr. Eu vou te ver com a contact Sim, não é Mas eu vou te ver com a cara Não, não, não! Não, 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 não O não, 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 não Só um jogador E sempre todo mundo estava dizendo A gente não me fala O Deus, eu como um bom Mas sempre Foi um, foi um, foi um, foi um Foi um, foi um, foi um Um, foi um, foi um, foi um, foi um, foi um Não, não sei se não. Você tem a sua? Eu tenho. Mas só o nome do meu nome. Ah... Porque Karolino, não sei se não sei. Se você tem que falar? Não... Eu não sei. Não sei se... Como você precisa falar? Dei? Dei, não sei. Você não vai falar? Não sei... Eu já não vou falar. Não vou falar. Não vou falar de novo. . 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 Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Não, não sei... Alexandre Puzara. Alexandre? Ele não é um dia. Ele não é um dia. Puzara. 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 Muito bem. Muito bem. É... O... A Cárdena é a dita? É. É. Mas ela é um dia. Não, ela é. Não, ela é. Não, ela é um dia. A Cárdena é um dia. Tem a mão para bloquear? É. É. Espera. Não, eu vou não tirar isso. Não, eu vou não tirar isso. Você está aqui? Eu vou usar com um dia, como você está aqui. Eu sou o Cristian Conte. Cristian, como é? Conte. E ele me mudou. Quem é você? Conte. Conte. Devemos. Esca de um amigo. Ele é um amigo. O que é que é? Com a foto ou sem a foto? Com a foto e pisa Karolina. Não há gol. Olha o Bozenho. Eu gostei do nome do Bozenho. Bozenho? Karolina, procuramos do Bozenho do Bozenho. Por favor. Ok, vamos para os amigos. Ok. Por favor. Płyn 10-15 po brotach. Przejmaj się. Não, isso também é estranho. Não pode. Não pode. Você é incrível. Você é incrível. Não pode. 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 Eu, estou em... Desculpem E você vai estar com o seu corpo. Sei que estarei com você, por que você aprende? Eu moro dois anos na Norwegia, eu trabalho. E como você conhece? Porque você vê que isso é um país todo mundo... Sim, muito bem se trabalha, muito bom se traquei, Mas eles estão de ver a vida, um homem de paz. Eles estão de viver, muito bom. Eles estão de viver. Eles estão de viagem, eles estão de tudo. Eles estão de ver a polaca. Eles pensam que os polacos são tão meio que desacosados. Ou seja, eles são meio que desacosados a polícia. Mas eles pensam que eles não conseguem. Eles não conseguem. Eles não conseguem. Eles não conseguem. É isso aí. Como você tem uma situação de imigrantes? Pusto? Não, feio. Tem mais desiderio. Não há em SESSEC. Mas, sim, vivam. Ou em em englava. Não, não me me esquecer. Tem também, tem osiais são. Eu já ouviro. Eu já ouviro sobre esse getto. Talvez não getto. Mas, muito bem... Mas, eles também usam isso. Tem, e aí estão? A gente vai lá. Go, go, go! Vou pegar aqui. O que você está aqui? Para quem? Não, não vai. Porque ninguém me信i. Eu vou me ver. Eu vou ver com a rameta. Eu acredito. Eu acredito que eu acredito que eu acho que é um problema. A você acha que você não está com a rameta? A você acha que você está com a rameta? O, meu irmão! Eu quero falar que eu só quero falar com o direito, categoria B. Eu vou fazer agora. Quero fazer agora. Quero fazer agora. Inacção. Minha mãe me preocupou. Não queria... Não, não espere a espere. Ele espere um pouco. Mas eu não espere um pouco. Eu sou um para o jazdão. Eu quero fazer um prawa no tram. Eu quero ir para o jazdão. Eu quero ir para o jazdão. Obrigado, meu trabalho. Claro que é isso. Kiro de autobus, 400? Co é? É uma obra estressiva. É muito difícil. 29. 96. Não é... Mas eu me sinto um pouco... Mas eu me sinto um pouco... Quanto é? 9,6. Boa! Isso é só a quantidade. Isso é só a quantidade. Isso é só a quantidade. Isso acontece. Minha esposa é 27 anos, mas ela está em casa. Isso é só a quantidade. Isso é só a quantidade. Triga! Triga! Tire! Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não... Não, não, não. Já vai. Não, não, não. Agora eu estou preocupando. Agora eu estou entendendo, estou certo. É só para isso. Agora eu estou dizendo, que eu fico bom. E aí? E aí? Ele falou que ele está profissionalmente. Tem um certo de ser, não boas? Não, não. No começo, eu não sei. Próximo. Próximo. Mas ele não ouviu o que ele falou. Mas nós ouvimos. Próximo a você. Tentou muito louco. Ocrimi o que ele foi um certo de ser. É um aplicação moralista, mas ainda tem um certo. Não, não sei. Eu vou tomar o momento de moção, mas ele só disse que ele é apenas um número. Sim. Não seria muito pouco de ser, mas não sei, não. Porra. Nós estamos pegando. Como deusão. Não, não. Não, 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 não. Eu sou eu o que você sabe? Não tem duas direções, são duas duas práticas... A vida? Não, o que? Você precisa de um dia, me desculpe. Eu me desculpe. Não é um pedido. Eu não sei, um pedido. Eu não sei... Não, não sei... Mas eu estou trabalhando, vocês querem. Não sei, não sei. Isso é bom. O que é? É um colchègue. Ó, eles estão se esquecendo... Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. One think how good? Yes, good! That's good, 아침! And that's what it's like, the surprise. I know those folks here who ask the remarriage. That's right, one of the girls... Girls here are Lucy, right? Yes? husband here is a friend, up there! 隐ess Opa Guardiola! Bom! Co donc, oi oi éste! Tuvão! Correio! Correio! Agora você vai com o dado número 7 denguei Adrovrowski chamando Patos de Colômbro é o polo Justin Doi Deixe, porque é o da igualdade de Justin Timberlake é o mesmo coração com o 7 Aqui o 7, é o obrônio É o polo Justin Timberlake Estou estudando, não há dois dias. Por que você não joga na África? Eu não sei. Eu sou apenas... Quem você está? Eu sou o espírito. Eu sou o espírito mental. Eu sou o espírito mental. Eu sou o espírito mental. O espírito mental. Eu sou o espírito mental. Eu sou o espírito mental. Eu conheço aqui duas pessoas. A resta me conheço no campo. Mas eu vou para o jogo de Michaela. Eu sou muito tempo. Eu não sei como você está. Ok. Mas você está com a Michaela? Não. Não... Você está há muito. Eu não sei que... Eu ouvi que somos como Joey e Chante. Sem títulos como títulos. Estado de 1º e 1º e 1º. E 1º e 2º. 2º e 1º. Lech, 2º touo. Isso foi simples. Será 3º na Lech. Obrigado. Não é a piça, porque a segunda é muito grande. Não, não. Não, não dá para ir. Já? Então, o que se faz no primeiro jogo? A por que? A por que? A por que? Você vai ir? Não, não. Eu vou ir. Não, eu vou ir. Não, não. Por que? Não, eu vou ir. Pode ir, pode ir. Dobro. Zasłanias. Dobra. Dobrze. Czas. Próximo. Dobrze. 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 Dobrze! Seja! 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 Não é o caso dos partidos, e o que é que é bom? Então, o que é que vai ser? Ou? É sim? Então ele está em casa ainda. Não, não, não. Vamos lá, agora eu vou para a escola. Não, não. Vamos lá, está escrito. Vamos lá, não, não é? Não, não, não. Mas não vai ficar com a gente. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não tem. 4ª Liga. Homens? Então, porra. Vamos, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Ele tem que voltar. Ele tem que voltar, tranquilo. Bravo! Boa, boa, boa. Bora, bora! Outro Toda! Não há nada de ver! Ah, é isso mesmo! Caramba! Agora você vai jogar. Agora vai ser uma acção com o Jambor, que vai começar a jogar imęsa. Falou! Ei, senhoras e gente! Vocês, vocês começaram a jogar. Certo, você vai jogar em. E claro que você vai jogar, David, Davi! Davi! Davi, deixe-se serão. Do lini. Da-lhe, um pouco. Serão, Davi, do lini. Brava, Jano. Não, sério. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Na sêndio. Na sêndio. Na senhor sêndio. Na sêndio, por favor. Na sêndio. Na sêndio, na sêndio, na sêndio. Na sêndio, na sêndio humanistycznego. Sêndio, tu és na filologii. No, a na filologii. No, a na filologii, a na norwezkiej. No, a na tobie jest łatwiej. No, a na tobie. Co é que é a norwezkais? Não sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Na primeira hora. Na primeira hora. Mas sabe o que? Mas não é legal. Não, não é verdade. Não, não é assim. Eu sei o que é só um bom dia em holandês. Não. Não, não dá. Não, não dá. É muito interessante. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu posso falar sobre o russo. Não falo. Não falo. Eu só tenho só uma coisa. É muito difícil. Não. E como você está jogando? Não. Desculpe, não é muito difícil. Eu só desculpe. Eu não vou parar. Mas algo é que o lixo. Eu sou só es só me. Eu quero jogar na co 입니다. Eu vou lá. 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 Eu vou lá eu. 1,1,1,1,1,1. O que é? O que é isso? O que é isso? Não, mas não. Não, não, mas não. Não, mas não são carros. Não, não são carros. Estão... Eu sou o seu carros, mas como eu como o grupo. Não, não, mas somos gois. Não, mas não são carros. Só que eles são carros. E não, não. PZP-não se cria, porque é uma paranoia, ou seja, paranoia. Não, provavelmente. O que? Não! Carna. Não, carna. Não, carna. Ou seja. Vamos, 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 vamos! A eu! Eu tenho mais novas, como na naranja. Eu posso dizer que sim. Eu posso dizer que sim. Eu estou chegando no Vasco, no Vasco, no Vasco e o Vasco. Eu a grai. Depois eu acessei do meu grupo do Pizno, eu estou novas, é meu grupo. É meu grupo, eu era meu grupo. Então, eu vou mostrar o rektora e eu era super rezerro. Ok, ok. Eu fico em Vitoria e eu não sei o que você vai. Eu acho que é o melhor que você vai fazer para a panha. Você foi reservado e você ganhou? Não, isso é tudo. Por exemplo, o que eu falo foi na verdade. Lado é muito bem, mas eu tive a maior qualidade de serviços no enternier. E você tem dados? Não. Eu faço domping, etc. Eu tenho um pucar. E ele foi um pucar, e ele falou assim, ok. Não vai. Não vai. Você pode ser psicologicamente, assim, você pode ter um pucar. Eu escolho pucar, então, é um pucar. Então, não fazemos a jai. Estou aqui, é um pucar. E aí, a aqui é um pucar. Tem um pucar. E aí, você está em cima. E.치 Souza E.D.E. Ele está concordando com que tenha sido loucada HAI! Apera! Apera! Ele está com o policia. Ele está com o dinheiro para o conteúdo O dinheiro para o Garcia Foró Como o terceiro vez é século Não, 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 não. Esse dia, deixa a palavra. 30. Essaia, talvez 29 de dia. Ok, Jesus, Maria, para o seu lado. Ok, para o seu lado. Está fechando. Ok, vamos lá. Porque você vai para o seu lado. Como você vai para o seu lado? Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Agora, o que você vai para o seu lado? Dizem-me, vamos para o seu lado. Vamos, vamos para o seu lado! Mas eu não esperava que ele... Eu acho que... Eu acabei de chegar no primeiro ano. Eu acho que eu não preciso dizer. Concluindo com os seus tchamskos, se você considera o color do seu pedaço, eu posso dizer que seu color do seu pedaço pode ser um pedaço? Não! 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 É muito bom! Os pedaços são os pedaços? Oferecemos... Dem etapas! Como o Messi... O que é o Messi? Ok. O Keroina? Eu não sei como o Messi. Como quando. Muito, como ariássico. O Keroina, você é um ótimo. Se você quer dizer que o Bartô... Se você quer dizer que o 7,5 mil. Eu acho que não faço. Mas não com uma farba uma farba. Não. Vou para um frisdier profissional, não vou pagar. Não vou pagar. Mas não é muito mais que o farbamento de coragem. Quanto farbamento de coragem? Não tem o farbamento. Não tem o farbamento. Não tem o farbamento. Não tem o farbamento. Eu estou mais mais irritando. Não sei... talvez não sou um comata, mas eu sinto... foi o segundo tempo de conversa, que você não vai apagar. é um meio norwesco climático. Norwesco? sim. Ninguém foi no norwegia, mas não foi um norwegia. Muito interessante. O que você vai? Na mídia, quando fomos em uma situação de leitura e não faz parte de qualquer um homem. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. A gente vai... Vamos lá! Pessoal, rapaz, rapaz! E o time muito bom. Ele se viu e proponheu, que ele pediu o papel. Ele falou que ele fez o papel. E a nossa carreira se descanse. E o time já chegou. um Que tu vai vir aqui? POMOEC! POMOEC! NIE PIEJ...WOLNIEJ! O POLUEM PODEJDICIOUS O POSITO! Tidico! Co tu foi? Tidico! Eu acho que com você pode ver... ...etar de treinão... Estou com meu dinheiro... Não posso dizer que ele está fazendo condições, mas você só vai. Agora eu estou. É só. É só. Eu preciso de ajuda. Não precisa de ajuda. Não vou para você. Não vou para você. Não vou para você. Agora eu estou... Não vou para você. Não vou para você. Agora você está. Agora você está. Olha. Você está. Todos os pôlmos. E aí Eu estou! Eu estou! Eu estou! Eu estou! Não, não grite. Você já grite. Você não pode me dar. Não, não pode me dar. Jesus... Mas eu vou dar um descanso. Mas não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não vou dar a fome. Não. Não vou dar a fome. Não, não. E isso? E isso? Não, não. Eu não vou dar um descanso. Olha, eu não vou dar um descanso. Mais melhor! Eu não vou dar um descanso. Eu vou dar um descanso. Eu posso dar o descanso, mas eu estou com medo. Não, não. Vamos ao máximo. Vamos ao máximo! Vamos ao máximo! E aí é essa bestia, não? Não, não. 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 O que é isso? Isso é como uma comédia, o que é isso? Não sei mais, mas não esperávamos de um comentário. Mas o que é isso? Não há jogo, é um empolgamento. Porque é uma agressão. É um inglês futebol. É um inglês? É um inglês. É um inglês, não? É um inglês. Sim, todas as nossas conversas foram fechadas. Mas... 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 Não, não sei. Não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tem um filme que foi lançado com um comentário do senhor ambasador. Mas são os filmes que estão no 8 de liga? Sim. Sim. Sim, o senhor Darek está lá. Não o Darek. Não o Darek. Adriano. Adriano, Adriano. Mas o senhor Adriano é um bom pessoa. Sim, é um bom pessoa. Sim, é um bom pessoa. Ele talvez... Ele já conheceu... Não, não sei. Agora... Algumas cartão não tem muita coisa. Lápido! Müni, agora vamos lá! Já fagi! O was o meu irmão? Você se sente o céu. O que é isso? O Poseidon se denerwou. Ou seja... Se não quer dizer o que é nordeste. Vamos lá! Vamos lá! Agora vamos lá. A única coisa que eu gosto é o Tora, é o velho de Volvo. Falei que são as lampes. Já começaram a falar com a motorização. Super, super. Super, a cabeça, a cabeça, assim é. Quanto tempo você custa? 10 minutos. Plus, do licença do jogo, mas... Ele não dá muito tempo, ele não dá muito tempo. Ele quer ter que acabar com isso, ele não quer se mexer. Ele quer viver. 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 Mas de novo, Rzesco. Ele quer viver. Ele quer viver. Eu já estou com os olhos, não me desculpou. Ele não me desculpou. Ele quer viver? Ele quer viver. 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 oi 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 eu te dará essa ponta a구나 aqui eu não comecei a minha oi okna também ai tu teus joguinho eu vou falar ai você vai se eu teus eu teus quando você deve estar aí Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu quero ver esse poder. Não agora. Quando você vai fazer isso? Não sei. Eu não gosto desse jogo. O que é isso? Um lugar de estar. Um concerto, planos filmados. Você vai no jogo de um jogo? Você vai no jogo de um jogo? Não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Por favor, por favor, por favor. Eu vou nos para você. Se você só tinha um jogo de um jogo, não sei. Se você não tinha um jogo de um jogo de um jogo. Não tem problema. Então, eu vou falar para ele. Eu vou para você. Ok. Mas então, ele vai acontecer. Ele vai ter certeza que você está em jogo de um jogo. E quem vai fazer o jogo de um jogo? E aí... Eu nunca falo de um jogo de um jogo. Eu não sei. Mas aí... Mas eu estou em jogo de um jogo de um jogo. Mas estou no jogo de um jogo de um jogo de um jogo. Mas olha lá. Agora está no jogo de um jogo de um jogo de um jogo. no ahhh, que para um olhado de arroz de água vai no lino vai no lino vai no lino a você vai no lino 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 Trouxe-se no tempo. Estou na boca. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Próximo dia O que é isso? A BANCA! O que é isso? O que é isso? Ok, vamos lá. Vamos lá. Vem lá, vem lá. Vamos lá! Ficou aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é a diferença. Você tem que fazer alguma coisa? Não, era uma coisa que você quer. Ficou! 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 Como você quer? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não é como você quer. Não, não é... Não, não é. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ele é só na frente! Boamente! 42 minutos para o vídeo Não é possível que você se faz isso Não é possível que você está fazendo isso A senhora do vídeo A senhora, nós vamos lá! Nós vamos lá! Vamos lá para ela! A gente que vai lá! Trouxe, deixe. Trouxe, deixe. Não, eu não vou falar. Sente! Colou! Colou! O Senhor, eu estou aqui. Bom dia, eu estou aqui. Em tempo ele não estava feito, mas o mais é só. Davi, 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 você está aqui. Davi! Davi, sério aqui! A isso é Praga? Não, não. Isso é Praga. Isso é um pensamento. Isso é um pensamento. Não quero falar sobre o que acontece na Zomkowské. Quando as pessoas chegam para você e... Eee... Eu moro na Kijowské. Eu moro na Kijowské. Ursynó. O, Sostaka. O Sostak mieszka na Ursynó. Quem é esse? Trenor. 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 Trenor Robbie. Trenor. Trenor Trenor. 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 Boa, boa, boa. Pocê, pocê, pô, graça! Dobre! Super! Pô, vô! Pô, vô! Pô, vô! Na sua! Pô, vô! Dobre! Pô, vô! Hej! Hej! Hej, nakład! Uszaty zamknij się, kurwa! 45 mam. Trzymaj go jeszcze! Do końca! Poza mnie walka! Hej, wejdź! Wejdź do niego! Dobrze! Tak jest! Nie, jest... Pogoda jest spoko. Hej! Pocê! 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 Ty! Tcha! Zamknij kurwa, Rei! Uspokój się! Uspokój! Po chuj! Uspokój się! Uspokój! Uspokój się już! Uspokój się już! Uspokój się już! Uspokój się! Dobrze! Trzymaj go tam! Kaz livro! Znowu! Jak w Załubicach. W Załubicach już dobrałem sobie. Odbrałem, że żółtą kartkę za pyskówkę z sędzią. Jesus Turku, que é que você fez? Fui! Lava! Vai! Vai! Do final! SAAA! Trimam os seus direitos! Ele se pode segurar um pouco. Jesus, você pode se botar. Estou muito bom, não foi? Sérgio, olha no segarek, ok, ok, ok. Panie Turek, o final é o meu time! Jovem! 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 Jovemweg,61! Jovem! The Fru's once you'll get to the Peloton. Jovem? Jovem? Não, 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 não! Não, 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 não... Por que ele não não vai? Não, não vai, senso! Panie Torek, você pode vir esse jogo! Poxa! Fala! Fala, 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 fala! Fala, 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 fala! Fala, 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 fala. Fala, 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 f Tchau, tchau! Do frente, totalmente! Dê-me! Tchau! Jai! 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 O que é isso? O que é isso? 50 minutos já está. Mas isso foi. Mas isso foi curto. Para 5 minutos, ninguém não estava conseguindo. Para 5 minutos. Quando era o Pucho Político, onde as pessoas foram, e havia mais tempo, o que era apenas 5 minutos. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!